Bom dia, gente! Hoje a nenê tá fazendo dois meses e eu não tô nem acreditando, porque tá passando rápido demais. Eu converso com ela, falo, filha, vai devagar, por favor. Ai, minha pituquinha tá crescendo, gente. Vocês teriam noção do quanto ela tá crescendo? As roupinhas dela, de zero a três meses, já estão começando a apertar. Os macacões com pezinho, por exemplo, tá ficando apertadinho. Não, filha, ela tá fazendo dois meses hoje, de zero a três. Não tô acreditando. Quando o pessoal falava, não compra muita roupinha bem pequenininha, eu não acreditei. E é verdade, é verdade que tem muita roupa aqui que ela não usou ainda. Vou ter que usar o quê? Fazer o quê? Trocar ela duas vezes por dia. Não, tô brincando. Os bóris, por exemplo, depois eu ponho o extensor, isso não tem problema. É, começou a resmungar, não sei se vocês ouviram. Ó, parou. E eu vou dar banho nela agora. Eu não sei se eu dou banho agora, sabia? Porque eu dou... Tá calor... Gente, tá um calor aqui em São Paulo, absurdo, absurdo. E eu vou à feira com ela, vou colocar ela no carrinho, eu tô com medo da gente suar. E aí eu acho que vou dar banho depois. Então, acho que eu vou só pegar a nenê, trocar a fralda, trocar a roupinha, dar mamar e vou à feira. É isso. E o banho fica pra daqui a pouquinho. Vamos lá. Acordar a nenê. Peraí que eu vou virar a câmera. Princesa, cadê o seu sapatinho? Cadê o seu sapatinho? Não, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Eu já tinha vindo aqui falar com ela. Né, meu amor? Linda. Dá oi. Oi, gente! Hoje eu faço dois meizinhos. Trocar. Vamos se trocar, meu amor? Vamos? Vamos pra... Opa! Cadê meu bebeção? Cadê o meu amor? Gente, ela é muito curiosa. Muito! Olha, tá peguiça ainda que ela tá... Ô, meu amor... Vai ser peguiça? Vamos trocar. É, meu amor... Trocou quem já trocou? Gente, tirei meinha dela, tirei bórezinho. Ela tava com essa meinha aqui, ó. Sou da vovó. Só as vozes, viu? Foi minha mãe que deu essa. Minha sogra deu já... Já... Né, filha? Fala aí. A minha vovó... As minhas vovós adoram me dar coisa. Sou da vovó. Vovó. Amo a vovó. Elas são tudo puxa-saco delas, né? Eu vou colocar mais tarde. Gente, nem vou colocar agora. Vou dar uma má com ela peladinha. Mas eu vou colocar esse aqui, ó. Esse bórezinho da Mulher Maravilha. Com esse lacinho. Olha, deixa eu ver. Ai, que linda! Ai, que delícia de neném. Ah, sua orelhinha. Vamos arrumar, vamos arrumar, vamos arrumar. Isso! Aham, e você quer? Aham, você quer? Aham, meu Deus! Você quer, filha? Aham, bujichinha. Oi! Oi, você tá toda feliz no seu mensalário? Você tá, princesa? Você quer? Você quer? Ai, meu amor. Aham, você quer? Quer? Não quer? Ah, gente, olha só. Ela tá no carrinho. Vou com ela a feira que tem aqui na porta. Ei, não quer. Na porta do condomínio, né? Meu amor. linda. Fala, agora sim, gente. Agora eu tô de faixinha, com esse meu cabelo espetado atrás. Né, meu amor? Ai, que linda, meu bem. É, caeca não quer, tá bom. Não quer, não quer, né? Você vai à feira com a mãe? Vamos? Vamos, então. Agora, acabei de ir à feira com a Lili. Aí ela tá dormindo, porque andou com ela no carrinho. Andou um pouquinho. Ela dorme, é ótimo. Então, eu cheguei, vou... Acabei de preparar o almoço, na verdade. Olha só o meu almoço. É saladinha, daí eu ponho esse molho aqui, ó. Que é uma delícia da Castela, ó. De iogurte de cortela. Ovo cozido, põe um pouquinho de sal. Essa salada eu compro pronta. No Oba, tem aquelas saladas lavadas prontas. Eu já compro assim, porque eu não vou lavar. Gente, juro, eu não tenho paciência pra pensar em lavar uma salada, enfim. E franguinho. Esse franguinho tem um pouco de requeijão e catupiry, misturadinho. Ela tá tão suada, né, filha? Olha como eu tô suada, gente. Ela tava com a faixinha. E aí eu tirei, o cabelo tá aqui, ó. Tá molhadinho, tadinha. E marcou, olha que engraçado. Ai, meu Deus, essa é linda. Linda assim, marcadinha. E com essa cara bravinha pra sua mãe, também é linda. Linda. Acabei de trocar a fraldinha dela. Tava, maior estrago. Riqueza. Ai, gente, eu vou tirar um pouquinho essa luva, porque até eu tô com calor de ver. Pronto, vamos tirar, filha. Vamos? Ai, olha, mãos livres! Filha. Angu. Angu, né, meu amor? Ela tava falando do Angu. Falou duas vezes, aí eu pego a câmera e ela para. É muito sem vergonha. A gente tá esperando a minha mãe. Vem ali minha prima agora. Elas estão com salgadas e com o bolo. Olha que lindo. É um pandinho. Depois eu vou abrir e eu mostro o melhor. Aí minha mãe deu essas meinhas pra nenê. Minha prima deu um bórezinho de manga comprido. Ó, o banque é de nove meses. É grande. Então, ó. Vocês estão aqui esperando o pessoal chegar? Ó, quem tá aqui? Oi. Tá fazendo um lanchinho. Comprei salgados. Minha mãe trouxe batata temperada. Não, né? Aqui, ó. Ah, é verdade. Deixa eu ver. Ai, deixa eu filmar. Deixa eu ver. Você tá conversando com o seu vô? Tem uma molera aqui. Olha. Ah. Olha, eu acho que sim, ó. Sim, filha. Pegou embalo. Ela tentou falar agora. É. Oi, deixa eu ver como você tá linda nesse look, filha. Nossa, que coisa. Ai, essa cabeça aqui não para. Quer a chupeta? Ela vai ser com foqueira. Mãe, ela quer conversar, né? Ela quer. Nossa, que linda, filha. Gostoso. Eu acho que ela tava até falando, olha quantas crianças lá embaixo. Aí tem várias. Aí o pessoal tá vendo a TV. A Renê tá ali com o meu pai. Sim, o... Não tem uma família assim, né? Olha só o bolo, que lindo. Mas mãe, é o Alex que fala e o T3, olha lá. Olha que lindo, gente. Que bonitinho. Você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Gente, ela tá fazendo tanto parabéns que deu aniversário de um ano. Peguei de bicho de pé e leitininho. Olha que lindo. Você já viu isso? Não, é, faz o leite que fica leitoso direito. Com a nenê. E ontem eu filmei um pouquinho, mas eu tô continuando hoje. E vou finalizar também por aqui. A gente veio andar. Ó, bebezinho aqui. As bichinhas ali, mel. Estão comportadas. Estão boazinhas, né? E o Alex acabou de tentar pegar a manga, né? Tentar não, pegou uma, né, amor? Eu vi uma grandona, ó. Não sei. Ó. Já fiz a feira hoje. Amor, não vai melar o carrinho da nenê, não? A nenê gosta. Ai, meu saco, viu? Depois vai ficar melado. Você não tem saco. É, filha. Fala, dá tchau. Fala, oi, pessoal. E tchau, pessoal. Fala, gostou do seu aniversário? Gostei. Linda. Gente, então vou finalizar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já acompanham um pouquinho do mês-versário dela. Foi o segundo. E mês que vem tem mais. Até o próximo. Um beijo. Tchau. Dá tchau. Tchau, galera. Tchau, galera. E a cadê? A Melita aqui e a Mel. Dá tchau, Mel. Tchau.